Bora com o Luca, Luca girando mais atrás, indo para Iba de pé direito, tenta ligar o contra-ataque, meteu a bola aqui do lado esquerdo, afasta Michael, ela cai do meio, rebote agora para o Naldo, empurrou mais a frente, deixando para a Emerson, shake, tenta o Rodopio, faz boa abertura aqui pela ponta esquerda, vem para Danilo, Danilo recolheu, enfiou na ponta esquerda, vai chegar o Jefferson para o cruzamento, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, é gol, Luca! Gol da ponte! Luca, Luca, Luca! Começou pela ponta esquerda, com Jefferson fazendo o cruzamento, ela passou por todo mundo do outro lado, Luca, escorou de cabeça no contrapé do goleiro Cássio, para colocar a bola na rede, explode a torcida da ponte do Moisés do Carelli, solta a voz feliz da vida, alegria no ar e a ponte marca primeiro, 5 minutos para terminar o primeiro tempo de partida, Luca, camisa 9, ponte preta 1, Corinthians 0, Cássio, essa aí passou!